Olha a foto dele lá dormindo, descansando, puxando uma pestana, tirando uma soneca. Olha lá, tinha carrinho de construção, até tirou a chinela. Olha o Dudu, ele tá tirando bicho de pé do dedo lá, ó. Ou é bicho de pé ou é encravada. Peba tem bicho de pé, o cascão aí. Gabriel, o que esse cabra tava fazendo? Conta tudo pra gente. O Branquinho tava furtando, né? Furtou, levou tudo aí pra essa caixa d'água, que estava vazia. A festa teria sido ainda melhor se ele estivesse ali nessa caixa d'água com água, né? Mas tava vazia, ele tava ali com a cervejinha que tinha sido furtada, mas a festa acabou, porque a polícia chegou. A gente vai conversar novamente aqui com o tenente Alexander, porque esse homem foi preso por furto e essa não é a primeira vez, né? Uma ótima noite pro senhor mais uma vez. Boa noite novamente, Branquinho. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente. Esse indivíduo, ele já tem inúmeras passagens por ocorrências dessa modalidade, pela prática de furtos aqui na região. E na data de hoje, novamente foi preso e apresentado à autoridade policial, após cometer um crime de furto, qualificado, rompimento de obstáculo e dano patrimonial. Nessa ocasião, ele teria subtraído diversos tipos de bebidas alcoólicas, bem como alguns utensílios que guarnanciam o lugar, que seriam um espaço de eventos. Porém, graças à atuação rápida da polícia militar e à participação de populares que auxiliaram com informações, conseguimos efetuar a prisão dele e apresentá-lo à autoridade policial. A ficha criminal dele é extensa, né, Tenente? Infelizmente, como a gente estava conversando aqui agora há pouco, a brandeza da legislação facilita com que esses indivíduos respondam diversas vezes a essa mesma modalidade deletiva. Então, esse indivíduo possui diversas práticas da mesma modalidade de furto, como outros aqui da região, como vocês também costumam divulgar através das reportagens. Porém, a polícia militar, de forma incansável, caso seja acionada, a gente vai dar a resposta, a gente vai retirar de circulação. Caso ele venha sair e praticar novamente essa mesma modalidade, será preso novamente e será apresentada à autoridade policial que responda pelo crime. Uma hora, um cansa. E vai ser ele. Agora, é interessante essa situação, Branquinho, porque ele, no momento em que foi entrar lá no estabelecimento comercial para cometer o furto, acabou se machucando. E aí foi socorrido pela equipe policial, porque antes de ser levado lá para a delegacia, ele teve que ser levado para uma unidade de saúde, porque tinha cortes ali pelo corpo. É, se não fosse trágico, era cômico, né? Durante a escalada criminosa dele, ele sofreu um corte, de certa forma até profundo, em uma de suas pernas. E antes de ser apresentado à autoridade policial, ele teve que ser submetido ao atendimento médico para que ele fosse recebido pela autoridade policial. Uma vez que casos não fosse feitos, ele não seria recebido e não seria responsabilizado pela prática delitiva. Obrigado, senhor, mais uma vez pelas informações. É isso, né? A polícia prende, a justiça solta, mas o trabalho da polícia está sendo feito e vai ser feito, como disse o tenente, quantas vezes forem necessárias. Volto com você. É, tem que ser entregue bonitinho, arrumadinho, até sem o bicho de pé que ele estava tirando lá. Valeu, Gabriel. Obrigado pelas informações. Tchau, tchau.